Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez trazendo conteúdo Resident Evil 7 para quem já assistiu nas minhas lives e eu consegui zerar esse jogo só que agora teve uma nova atualização, já saiu para o PS4 e agora, hoje exatamente, saiu para o PC então vou mostrar para vocês o conteúdo extra que veio gravação proibida Ethan deve morrer e aniversário de 55 anos de Jack então eu vou começar a fazer gravação proibida para vocês e vou trazendo conteúdo para vocês assim que vou terminando então faço essa, depois o Ethan tem que morrer e o aniversário de 55 anos vou trazendo em pedaço, não em live, talvez em live eu traga alguma mas a princípio vai ser tudo gravação vai ficar bem legal a qualidade para vocês eu nem sei se a qualidade está legal agora porque eu não mexi mas deve estar boa, não deve estar ruim não qualquer coisa eu mexo na edição então pessoal, já deixa aquele like e se inscreva no canal aí porque tem conteúdo todo dia aí pra vocês, tá bom? vamos lá eu esqueci um pouquinho dos comandos, mas eu decolo então tá bom, ó então tá bom, ó ah, são em fitas entendeu então vamos começar com pesadelo vamos lá já selecionei jogar terror noturno, jogar pesadelo bom, não entendi muito bem isso, mas vamos tentar sim vamos ver como que vai ser bom, pessoal aqui em São Paulo tá muito quente talvez eu ligue o ventilador aqui do Letra Gameplay se sair no microfone desculpa, tá? mas vai ser só daqui a pouco tá bom? só se quando eu sentir um calorzinho aqui porque tá muito quente onde eu estou? você tem que estar brincando peraí, eu tenho que sobreviver até o amanhecer tá bom, e quem é esse personagem? o que tem que fazer? bom, eu estou com algumas armas aqui a gente, corrosivo cartucho bom é, vamos ver aqui ah, eu posso colocar ela bom, então eu posso colocar todos esses itens aqui então vamos lá bom, eu não estou entendendo muito bem o que é isso não mas a gente vai treinando é deixa eu ver aqui os comandos aqui tá, 12 faca pistola ok bom é eu já conheço esse trecho aqui do mapa eu tenho que entender um pouco o que tem que fazer vamos apertar 5 horas até o amanhecer será que dá pra abrir isso aqui? não, né? tá, essa quantia de sucata é pra fazer o que, né? exatamente vamos aqui de novo só pra entender itens recarrega recarrega bom, eu não eu não assisti nenhuma ah, não tem alguém aqui morre morre pô, mano tô dando na cabeça do bicho o bicho não morre carrega carrega bom, morreu e eu vou cair fora daqui não eu não sei exatamente onde tem que ir mas vamos colocar a pistola aqui porque eu não posso ficar gastando essa dose à toa, né? esse jogo é muito tenso, mano sem brincadeira tá trancada ah, não sai daqui ah, esse bicho veio pra cá sai daqui sai daqui não me pegue levanta corre daí o diabo corre não, o bicho não tá aqui sai, sai, sai me deixa em paz não abre não abre ah, mas aqui é um agente corrosivo, mano só é colocar isso morreu? eu tinha visto que tinha um agente um negócio de corrosivo é tem mais que droga, mano vai vir um atrás do outro assim mesmo pra mexer eles estão vindo daqui sai, sai ai, caraca sai, 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 sai eu não sei o que é aquilo ali eu queria ver ah, eu acho que eu tenho que ativar esses negócios será que é isso mesmo? deixa eu ver ah, entendi ele explode esses negócios aí, morreu ah, não agora ferrou não não, não não, não, não não, não o que eu fiz sai, sai, sai corre corre, berg eu ativei esse negócio pronto como que abaixa mesmo? tem alguma coisa útil aqui pra mim vai, fala que tem alguma coisa útil vai ah, não, mano não, corre corre, berg corre recarrega esse negócio não tem mais um aqui, mano chega da mãe agora não tem mais nada tem a doze só pra me vir é isso? mano, isso aqui foi só a primeira roia, gente não acredito, nada tem mais coisa aqui pra mim? vai, fala que tem vai ah, entendi pegar aqui pegar aqui dá pra me ativar alguma coisa aqui eita porra que susto eu posso pegar esses itens também deixa esses bichos não, deixa esses bichos aparecer aqui ah, e vai dando tiro nos bichos que aparecem não, não, não corre nossa nossa que travada que deu aqui agora tem que sobreviver, mano morreu? eita, mano nossa, que bicho cadê? não sai de perto de mim filha da mãe corre, berg dá pra abrir? não dá não dá tá Não, não, não O que eu fiz? Corre, Berg Não sei se eu consigo pegar item aqui Peguei Já tô entendendo o esquema aqui, mano Já tô entendendo o esquema Vai, ative esse negócio Tem um bicho nascendo aqui não, né? Ah, não Vou ter que derrotar o Jack É sério isso? Sai Não vou ter que derrotar o Jack Ah, mano, que desespero, mano. Não, 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 não. Corre, corre, Berg. Não dá pra recarregar. Mas eu tenho um negócio de chamas aqui. Minha nossa, mano. Eu não sabia que era desse jeito, não, mano. É um bagulho. E pior que o bicho não corre rápido. Tem mais alguma coisa aqui que dá pra me fazer? Vai, fala aí. Me ajuda, mano. Desespero, meu Deus do céu. Essa porta tá fechada, não dá pra fazer nada. Cadê o Jack? Vamos ver da onde ele vai vir. Não dá. Tá recarregado, né? Ali, ele vai vir. Onde você vai vir, filha da mãe? Ali, ó. Ele vai vir. Ele não tá vindo. Será que ele não tá me vendo? Não tá me vendo. Eu tenho que derrotar ele, mano. De qualquer maneira, eu tenho que derrotar ele. Nossa, deu uma travada agora. Recarrega. Venha atouturado, meu filho. Ué, mano. Como esse cara me alcançou aqui, filha da mãe? Sai de perto, mano. Como esse cara consegue vir assim? Aparecer do nada, mano. Como foi isso? Onde ele vai vir? Da onde ele vai vir? Aqui, ó. Vem pra cá. Aí, pronto. Vem pra cá que você ia ser explodido mesmo. Tem que ir lá pegar aqueles bagulhos lá. Cadê ele? Eu dei um desespero, mano. Vou pegar mais isso aqui. Recarrega. Ele tá do meu lado aqui, ó. Vem, na minha direção, meu filho. Morra. Sai, 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 sai. Quando isso vai acabar? É, segunda hora. Nossa, tem que sobreviver até amanhã cedo. Meu Deus. Isso vai ser impossível, mano. Como ativa esse negócio? Pronto, ativei. Deixa eu pegar isso aqui. Não, 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 não. Eu tenho que ir lá pra sala de novo pra me pegar os itens. Mano, que desespero. Meu Deus do céu. É pra cá? Não, é pra cá. É aqui. Não, é aqui mesmo. Tô doido. Pega aqui. Vem pra cá de novo pra mesa. Aí, eu posso pegar o agente corrosivo, então eu posso abrir aquela porta. Primeiro, socorros. Escopeta. Ah, eu esqueci de recarregar. Eu sou muito mura, mano. Corre. Se eu passar aqui, isso que ele atira em mim? Não, né? Ah, tem um bicho aqui, ó. Nossa. O que aconteceu aqui, mano? Vou pegar mais aqui. Mano, eu consigo abrir essa porta aqui embaixo. Segue isso? É essa aqui? Não. Não é do outro lado. Eu não decorei as portas. É uma sobrevivência, mano. Que bagulho doido. Tem mais aqui pra mim? Tem mais. É aqui, ó. Aqui que eu tenho que usar o bagulho. Pronto. O que tem aqui pra mim? Ah, tem mais. Que eu posso pegar mais. E aqui? Tem alguma coisa? Não. O que tem aqui? Nada. Recarrega. Recarrega. Porque se eu precisar disso aqui, eu recarrego. Luz. Pistola. Bom, tá tudo carregado. Sai daqui. Não tem mais 12. É, eu tenho isso aqui. É, eu tenho um escopeta. E uma cura. Não, não. Figa da mãe. Cadê você? Toma. Esse bicho não morre, mano. O que é que você falou aqui? Que eu não entendi, mano. Todos o quê? Nossa, que desespero, mano. Isso aqui. Ah, eu só tenho 12, mano. Mano, é o bichão lá, mano. Eu tenho que ver. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Eu não consigo comprar nada, mano. Só consigo comprar o remédio e sair com o Pinot. Vamos sair com o Pinot aqui, vai. Corre, Berg. Como que eu vou derrotar esses bichos gigantes aqui, mano? Esse bicho gigante aqui é só com explosão, mano. Ô, jogo. Não dá esses regs comigo, não, mano. Senão eu vou infartar aqui, mano. Recarrega, vai. Aqui eu tô gascado. Ai, deixa eu passar, mano. Não, não, não. Vai, paga o remédio. Vai. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Eu não vou conseguir passar. Não vou conseguir. Eu vou morrer. Vou morrer, filha da mãe. Ai, que droga, mano. Eu fui, eu, eu me, eu me matei sozinho. Porque eu fui pra aquele canto, mano. Caraca, meu Deus. Eu fui pra três. Consegui três horas? Jesus do céu, mano. Eu tenho que tentar depois cinco horas. Ai, que sofrimento, mano. Pessoal. Eu vou terminar a gameplay por aqui. Desse aqui, como que foi. Tá bom? A minha primeira experiência. Eu vou tentar fazer as outras gameplays que são legais. Mas eu vou conseguir fazer isso aqui de cinco horas ainda, tá bom? Então, pessoal. Já deixa aquele like. E se inscreva no canal pra mais conteúdo. Se você quer ver eu terminar essa... Continuar. Fazer as cinco horas. Eu sobreviver até o final. Então, você deixa o seu like aí. Já deixa aí no comentário que eu trago. Tento trazer no próximo vídeo aí. Quando eu for gravar especificamente a gravação proibida, ok? Então. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E fui!